Opa! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse novo episódio do MPP Cast e a gente está aqui para bater um papo com o Paulo, que é aluno do grupo dos 5% e ele contou para a gente que com apenas 30 dias no curso do MPP, ele acertou 8 de 10 questões e passou em segundo lugar no concurso. Que maravilha, hein, Paulo? Show de bola. Muito bom. Show de bola. Então... Isso aí. Vamos lá? Então, Paulo, seguinte, conta aí para a gente, conta a tua história aí, cara, abre o teu coração, mete bala aí. Eu vou até sair daqui, vou deixar só você. Quando acabar, você... E é isso aí, Renato. E a gente... Eu volto, valeu? A estrela aqui é você. Beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Eu sou o Paulo, né? Paulo Ricardo. Eu venho do estado de Alagoas, de uma infância muito humilde, sempre com dificuldades para estudar, para adquirir o próprio material de estudo. Desde a minha infância sempre foi assim. Porém, eu nunca deixei que isso me abalasse. Então, eu sempre fui progredindo, sempre fui o melhor aluno da sala, mesmo com as dificuldades. Então, eu pude ensaiar muito bem na escola. Depois, aos 17 anos, eu fui pro exército sem militar e passar um tempo na capital, lá em Maceió. E sempre buscando evoluir nos estudos. Porém, chegou uma época que eu abandonei os estudos, né? E depois do pós-pandemia, eu vim aqui pro estado do Paraná a trabalho, né? É onde as portas se abriram aqui. Então, eu iniciei os trabalhos por aqui, fui voltando aos estudos, porém, a matemática estava abandonada. A disciplina de matemática eu deixei pra trás. Então, eu vi que isso ia dificultar muito a minha aprovação. Já tinha uma base mais ou menos de dois anos e meio de estudos. Daí, surgiu essa oportunidade de fazer aqui a prova da UFR, que foi no estado inteiro do Paraná. E eu me inscrevi, sendo que da data da prova do edital, pra realização foram mais ou menos três meses. Sendo que eu não tinha ainda o método MPP pra poder me basear no que o edital pedia. Então, eu fui estudando em vídeos curtos na internet, com vídeos de outras disciplinas e também do professor Renato e do professor Marcão. Daí, eu me preparei muito bem, só que faltava alguma coisa, que era matemática. Eu adquiri o curso de matemática. E fui, através do dia que eu comprei, até a realização da prova foram 30 dias. Daí, eu tive que dar o gás, acreditar no médico. E quando chegou na prova, eu disse, cara, vai dar tudo certo, porque eu tava entendendo bem o conteúdo e consegui fazer uma boa prova, né? E saiu o resultado e deu tudo certo. Mais ou menos um resumo, né? Da minha história é isso. Uma história de muita luta, foco nos estudos e nunca desacreditar do que os professores nos orientam, pra que a gente possa chegar no dia das provas e ter sucesso. Foi o que aconteceu. Sensacional, cara, sensacional. Pô, assim, história, tu resumir, mas assim, cara, é a história de muitos de nós, né? Que tamo aí na batalha, eu mesmo, pô, cara. Humil, família humilde aqui no Rio de Janeiro, também, pô, cara, pra eu poder fazer minha faculdade, eu não tinha condições, meus padrinhos, que eu sempre falo do patrocinador, né? Meus padrinhos se juntaram e decidiram pagar pra ajudar e, cara, assim, eu sempre falo, você nunca vai se arrepender de ter estudado, cara, porque sempre vai valer a pena. E, cara, parabéns pela tua dedicação, parabéns mesmo pelo teu resultado. Só não falou que passou em segundo lugar, né? Sim, sim, vamos acrescentar um pouco mais aqui pra que isso seja tudo certo, então, é... sempre aquela história, né? Às vezes a experiência faz com que a gente se atrapalhe um pouco, era pra eu ter sido o primeiro, sendo que na hora do gabarito eu conseguia ainda fazer um erro ali que quase ninguém imaginava, que ainda passei umas... umas questões erradas pro gabarito, mesmo assim, como eu tenho saído muito bem, inclusive na matemática, acho que foi um que me fez entrar como segundo foi a matemática, porque o português já tinha ido muito bem e as bases eram português e matemática e as outras disciplinas só acrescentavam, então, fui muito bem. Apesar do erro, eu fiquei em segundo lugar geral, então, na cidade de hoje deu tudo certo. Sensacional. E, cara, conta aí pra gente, como é que tu conheceu a gente aqui do MPP? Eu lembro que eu estava ainda em Alagoas, em Maceió, né? Voltando a estudar aos poucos e meio que desiludido da época do colégio, dizendo, cara, matemática, apesar de eu ter ido bem no colégio, mas não é pra mim, porque é um método muito travado, né? No colégio é diferente, não é como chegar lá e ver o professor Marcão e o professor Renato ensinando, é muito diferente. Quando eu vi vocês ensinando lá, quando eu estava em Maceió, então, eu digo, cara, a matemática é isso aqui e abriu meus olhos, então, é isso aqui que eu quero pra mim. Então, eu vou focar e estudar, porque eu sei que eu vou conseguir evoluir muito mais do que eu já tinha evoluído na época do colégio. Então, cara, coisas que eram difíceis de, as resoluções de questões que eram muito difíceis, vocês ensinavam de uma forma que facilitava muito, e isso me pressionou. Então, eu digo, cara, o caminho é esse. Então, eu digo, não vou estudar matemática em nenhum outro lugar, porque não encontrei facilidade igual encontrei com matemática pra passar. Então, cara, foi dali, eu me apaixonei pela matemática. Eu digo, então, vou seguir por aqui, que eu sei que vai ter sucesso no futuro. Pô, é sensacional, cara. Você falou que ficou, começou três meses até o concurso, né? Nesse concurso que você foi aprovado. Ficou três meses, e aí, só faltando 30 dias, tu adquiriu o curso. Cara, qual foi a virada de chave, assim, que tu teve pra falar? Pô, não, cara, eu preciso do curso aqui, porque vai ser o diferencial. Conta aí pra gente. As vezes eu olhava as aulas de vocês no YouTube, né? E vocês falavam, ó, essas aulas tem aulas gratuitas aqui, mas você fazendo parte do grupo de 5%, você vai ter os detalhes, os detalhes pra que vocês cheguem na prova muito bem. Então, eu sabia que, mesmo com o suporte do YouTube, eu ia chegar bem na prova, mas talvez eu pecasse em algum detalhe. Então, a virada de chave foi entender que eu só conseguiria se eu tivesse naquele grupo seleto, né, de 5%. Então, eu digo, cara, então eu vou pegar os detalhes, eu vou adquirir. Só falta 30 dias, mas eu sei que o método do professor Renato e do professor Marcão, não vai fazer, eu chego bem. Então, eu fui lá e adquirei. Não, eu me arrependo nunca. Não me arrependi nunca, nunca, nunca. E nem vou, né, daqui pra frente. Bora pra cima. Só ir evoluindo. E, cara, assim, dá uma ideia aí pra galera. Como é que tu fez pra organizar os 30 dias dentro desse estudo, pra conseguir ter esse resultado que você falou de 8, de 10 questões e passar em segundo, sendo que não foi o primeiro, porque isso tu me contou agora. Sendo que tu não foi o primeiro, porque lá na Nervosismo e tal, deixou passar. Conta aí pra gente, como é que tu foi pra se organizar? A plataforma te ajudou dentro da organização? Fala aí pra gente. Então, professor, aí, quando eu adquiri o curso, eu tive muito pouco tempo pra organizar por disciplina, né? Então, eu vi o edital, o que caía no edital. Então, eu fiz uma lista das mais importantes, que eu sei que sempre caem em prova, das que poderia até não cair, algumas, mas... Então, eu fiz a lista das mais importantes para as menos importantes, mas sempre com foco em todas. Então, eu fui estudando. Estudando de uma por uma, de uma por uma. E, quando eu finalizava, eu retornava pro início e iniciava tudo de novo. E foi um ciclo assim até chegar no dia da prova. Inclusive, na véspera, eu não descansei. Eu tava estudando, estudando, estudando. Então, até cheguei um pouco exausto, mas eu sabia que tinha que ser assim, pra poder massificar o conteúdo. Não tinha tempo. Foi na raça mesmo. É. E ia ser legal, porque tu falou de uma coisa que a gente sempre fala, né? A parte... O mais importante, as pessoas não... Muitos alunos não sabem. Até porque não tem acesso ao método correto e tal. Cara, a parte mais importante do estudo é a revisão, né, cara? Porque tu estuda ali e, cara, se tu não revisar, não adianta. Amanhã, tu já esqueceu, não é verdade? Isso, isso. Então, foi o que eu fiz, né? E, inclusive, nas aulas gravadas que tem, tem os métodos lá, né? Vocês pedem pra fazer exercício, revisar bastante. Então, foi o que eu acreditei em tudo que vocês me falaram através das videoaulas. Então, foi isso que me fez chegar lá. Eu não sou, como muitos, às vezes, que não acreditar. Ah, talvez esse método não funcione. Tem gente que pode duvidar um pouco. E eu não fui assim. Eu acreditei 100%. Eu digo, não, eu vou fazer o que o professor está falando, porque eu sei que eu tenho pouco tempo e eu preciso chegar muito bem. Foi o que eu fiz e deu certo. Pô, sensacional. Que bom que tu seguiu, cara. Aquela frase que a gente sempre fala, né? Apenas siga o método. Tem até uma aluna que veio aqui, a Morgana, participou do MPP Cash, ela falou, cara, a frase que mais me marcou de vocês é Apenas siga o método. Porque ela falava, ela é assistente social e aí ela, por maior dificuldade de matemática também, e conseguiu passar em primeiro lugar, assim, com essa ideia de Apenas siga o método. Porque a gente fala, né, cara? Tudo está desabando. Mas cabeça de gelo, segue o método, vai dar resultado e deu. Não é verdade, Paulo? Sim, sim. O método é tudo, né? A gente já é um... Como vocês dizem, né? É fruto de muito trabalho de vocês, de um método que já vem de muitos anos. Então, é só seguir que dá certo. Então, as pessoas estão aí pra ver. É o meu exemplo. E se você fizer por onde, focar no método e fizer o que os professores falam, vai dar certo. Paulo, fala pra mim aí, cara. Qual foi a tua... Como é que tu se sentiu quando chegou na prova e falou, cara, eu sei fazer essas paradas? Fala pra mim, como é que foi? Professor, na verdade, eu achei que tinha algo de errado, porque eu estava entendendo todas as questões. Muito mais fácil do que eu imaginava. A verdade foi essa. Cara, eu falei, tem algo de errado. Tem algo de errado aqui, porque está muito fácil. Está muito fácil. E não era desdenhando, até porque sou uma pessoa que preza muito pela humildade, não é chegar lá, está fácil de fazer, de qualquer forma, fazer tudo errado e no final se dá mal. Porque às vezes a falta de humildade atrapalha. Então, eu achei muito fácil. Eu digo, tem coisa errada aqui. Mas eu fui... Digo, não, é isso mesmo. Então, foi o ritmo de estudo e seguindo o método que me fez achar muito fácil. Nunca passei por uma sensação dessa de chegar na prova e achar que estava... Cara, foi incrível. Então, eu cheguei, eu bati o olho e deu... Não, cara, vai dar certo. E até é engraçado, porque como a gente até brinca, são anos nas trevas. Quando a luz chega, você não acredita, não é? Isso. Eu até lembrei de professor Marcão. O inimigo pode estar agindo aqui. Tem que ficar de olho. Então, eu digo, não, eu vou prestar bastante atenção para ver se realmente tem alguma pegadinha, alguma coisa. E como o inimigo não agiu, graças a Deus. Que bom, que bom. Pô, fala aí para a gente, Paulo. Para você, qual é o diferencial do método MPP? Você que é aluno da plataforma, fala aí para a gente, para você, qual o diferencial? Eu acho que a didática que vocês têm, às vezes você traz situações que a gente não viu em nenhum outro lugar, para que a gente massifique o conteúdo. Às vezes, até o modo que vocês falam, até alguma brincadeira, assim, coisa pouca, mas que faz a gente massificar. Não, é dessa forma aqui, porque Deus quis, que nem o professor Marcão fala, é assim porque Deus quis. Então, cara, aquilo ali grava de uma forma na nossa mente que você chega na prova e não tem como errar. Vem até na mente, foi Deus que quis. Então, é assim. Então, segue fazendo. A gente faz essas brincadeiras justamente para isso, isso tudo faz parte do processo de aprendizagem que a gente tem, porque as coisas entram na nossa mente e a gente acaba não esquecendo. A gente está brinca que o nosso método é como se você tivesse aprendido a andar de bicicleta, porque uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. E você vai, óbvio, fazendo as manutenções, essas coisas todas. Pessoal, só quem está vendo aqui o vídeo, eu estou olhando para o lado, porque a tela está aqui. Até você, Paulo, que eu acho que eu não te avisei. É porque a tela está aqui, então eu fico olhando para o lado, de repente você sente, porque eu sou um cara que tem o toque, de repente você sente aí, pô, estou olhando para o lado e tudo mais. Não, não, está tranquilo. Paulo, fala aí para mim, cara, qual das técnicas, assim, dos macetes que a gente ensina que mais te marcou e que você lembra de mais ter usado lá no dia da prova? Cara, os macetes eram, tipo, porcentagem, cara. O CVM, o CVM é fantástico. E também as regras de porcentagem para saber 10%, 20%, a regra do multiplique volta duas casas ou corta os zeros. Aquela ideia, corta os zeros e multiplica. Então, cara, para mim, não só essas, mas outras, né, também, que me ajudou bastante, entendeu? A questão de, eu vi muito sobre alguns vídeos de área, questão de área, questão de volume. Então, algumas dicas, mas principalmente, a porcentagem foi o que me marcou, porque ela foi um diferencial, ela foi o que mais caiu na prova e eu segui os métodos que facilitou que eu respondesse as questões com menos tempo. Então, esses macetes aí foi o que fez eu me sair muito bem. Sensacional. Esses macetes, o CVM é sensacional. Tu ganha um tempo, assim, monstruoso, né, nas questões que, pô, quando a galera começa a resolver, tu já está, já marcando o V da Vitória e seguindo o fluxo. Paulo, a gente já está caminhando aí para a reta final e, cara, eu queria que você falasse aí, cara, o que que tu pode ensinar aí para quem está assistindo? Dá uma dica da tua preparação, como foi o teu foco, porque, cara, vamos ser servos, você está de muito parabéns, porque 30 dias, tu focar nos conteúdos e conseguir ter esse resultado, cara, não é para qualquer um. E, pô, é muita dedicação, muito foco. Eu acho que quem está vendo aqui a gente e está nessa batalha, até porque estudar para concurso é uma coisa muito, como eu posso dizer, é muito solitária, né? Ninguém entende o teu objetivo e também ninguém tem que entender. Quem tem que entender quem está contigo lá, o teu porquem, a tua família. Mas, pô, dá essa dica aí para a galera. Eu vou deixar até só você aí na tela para dar essa dica, vai. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que uma pessoa que tinha abandonado a matemática, seguiu o método, se esforçou, então acreditou nos métodos que os professores passaram, teve foco todos os dias que eram de estudo, que apesar de ser quase sempre, sempre tem um dia de lazer, mas que no dia de estudar não faltou o estudo, não faltou foco, não faltou dedicação. E foram já uns dois anos que eu vim estudando, algumas bases, porém a matemática foi a última que eu vim me dedicando. Então, seguindo todos o passo a passo, deu tudo certo. É possível. Às vezes a gente não acredita que vai dar certo, apoia muito pouco, seja de amigo, de família, de outras pessoas de trabalho, elas acham que você está estudando e vão. Mas é só acreditar, ter fé e saber que um dia vai chegar a sua vez, pelo seu mérito, pelo seu esforço. Às vezes até a gente acha que não merece mais, Deus está vendo o nosso esforço. Então, foi o que aconteceu. Eu sou um exemplo. Vivo aqui. Então, para vocês verem também, aqui está o meu crachá da Universidade Federal do Paraná, segundo lugar geral. Então, para todos vocês, o que eu posso falar aqui acreditem, que vocês tenham fé, ouçam seu coração, não deixem de batalhar pelos seus sonhos, que com certeza vai dar certo e vocês vão ser vitoriosos também. Cara, sensacional, Paulo. Pô, parabéns mesmo, cara. É um prazer. E você é funcionário federal, não é, cara? É uma outra parada também. Mais uma tranquilidade, mas de qualquer maneira, independente de ser federal, municipal, estadual, o lance é ter a sua estabilidade financeira, se dedicar e poder dar uma vida melhor para você, para a sua família, que no final das contas é quem importa. Eu falo muito de família porque eu sou um cara totalmente de família, eu vivo em prol da minha família, você que é aluno vê que eu falo muito da família dentro das aulas, dentro de tudo, o tempo todo, e a gente tem que ter fé também, né, cara? Porque se a gente não tiver fé, a gente não vai a lugar nenhum, porque nossa vida é cheia de altos e baixos, né? E a fé é a que sustenta a gente, literalmente. Cara, muito parabéns mesmo, muito obrigado por ter vindo para cá falar, contar a sua história aí, para todo mundo que está aqui nos assistindo nesse MPP Cash. E se você já é aluno do nosso curso, teve algum resultado, cara, vem com a gente também contar a sua história. E se você ainda não é nosso aluno e quer ter acesso ao mesmo método que o Paulo usou, eu deixei o link do contato da minha equipe aqui nos comentários, clica e fala qual curso, qual concurso você vai fazer que a minha equipe vai te direcionar para vir estudar também. Paulo, muito obrigado mesmo por disponibilizar um tempo seu para vir aqui mostrar tudo o que você passou e ajudar mais pessoas ainda. Paulo, muito obrigado. Se quiser dar um recado para a galera, pode dar aí. Beleza, beleza. Então, professor, eu queria agradecer a todo o apoio do pessoal do Método MPP. A gente sabe que além de vocês dois, tem toda uma equipe que prepara todo o material, então eu quero agradecer a todos vocês e também a todos que fazem com que isso aconteça e dizer que vocês são luz na vida de muitas pessoas que estão estudando, às vezes, com aquele dia a dia difícil, situações da vida, como vocês falaram, tem que ter muita fé e às vezes eu vejo muito isso na aula de vocês, acreditar, ter fé, porque a vaga é sua, você só precisa de uma vaga. Então eu peço que todos vocês que estão assistindo e que estão batalhando aí, acredite que vai dar tudo certo e no final é só felicidade e você vai ver que tudo valeu a pena. Com certeza. E tanto eu quanto o Marcão, a gente vive isso aqui. Toda vez, eu vi o teu depoimento que tu mandou em vídeo, outro, meu olho cheio de lágrima, eu sempre encho de lágrima, porque, cara, a gente, com o que a gente estudou para fazer, Deus, o Papai do Céu abençoou a gente com esse dom e a gente consegue ajudar a vida de vocês, mudar a vida de vocês, mudar a vida de vocês, a vida da família de vocês e automaticamente mudar a vida da nossa família, de quem está com a gente. Cara, muito obrigado mesmo. Foi um prazer ter você aqui no MPP Cash e é isso, galera. É isso. Obrigado, galera. Muito obrigado a todos. Até o próximo MPP Cash. Paulo, mais uma vez, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou muito grato a Deus e a todos os meus alunos que acreditam no método, seguem e dão a certeza de que o resultado vem. Valeu, Paulo, obrigado. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Até o próximo MPP Cash. Se você curtiu, já deixa o seu like aí, inscreva-se no canal e ative as notificações. Valeu, família. ela não só desfascada e vou continuaricamente de que o resultado vem e tirar erelar. E aí,